Legislatura, a presidência solicita que os deputados façam registro biométrico para registrar a presença. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar a pareceres em redação final. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Fábio Avelar, Projeto de Lei nº 2.573, 2021, declara patrimônio cultural e material o queijo Cabacinha, produzido no Vale de Actiônia, autor, deputado doutor Jean Freire. Projeto de Lei nº 2.850, 2021, determina que os documentos de identificação de pessoas com transtorno do aspecto autista expedidos por municípios de Minas Gerais e pelo Governo do Estado tenham validade em todo o território estadual. Autor, deputado, professor Wenda Mesquita. Projeto de Lei nº 3.061, 2021, autoriza o Poder Executivo da Associação de Municípios, Microrregião, Circuito das Águas. O imóvel especifica, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de Lei nº 3.442, 2022, autoriza o Poder Executivo da Associação de Municípios, de Iguatão, o imóvel especifica, deputado, autor, deputado Betinho Pinto Coelho. Retiro o Projeto de Lei nº 2.850, por não... Por pressupostos regimentais. Avoco a relatoria dos demais projetos. Meus pareceres contém redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. A presidência em discussão parecer, não oradores inscritos, encerra a discussão. Em votação parecer, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 934, 2019, declaro a Utilidade Pública, Associação Cultural e Esportiva, Sem Fronteiras, sede do município de Pimenta, autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de Lei nº 3.678, 2022, declaro a Utilidade Pública, Associação Artística, Marina Azzi, no município de Varginha, autor, deputado Professor Clayton. Projeto de Lei nº 3.743, 2022, declaro a Utilidade Pública, Associação Castração, com sede do município de Papagaios, autor, deputado Inácio Franco. Projeto de Lei nº 3.806, 2022, declaro a Utilidade Pública, Grupo Corrente do Bem, com sede do município de Monte Carmelo, autor, deputado Arnaldo Silva. Projeto de Lei nº 3.889, 2022, declaro a Utilidade Pública, Associação Transpontânea, Esportiva de Jiu-Jitsu, sede do município de Três Pontas, autor, deputado Carlos Soares. Projeto de Lei nº 4.020, 2022, declaro a Utilidade Pública, o Clube do Cavalo de Lamim, com sede do município de Lamim, autor, deputado Glaicon Franco. Projeto de Lei nº 4.033, 2022, declaro a Utilidade Pública, Associação Cultural, Artística e Desportiva, Sócio Assistencial, Menino do Pé de Chão, com sede do município de Conselheiro Lafayette, autor, deputado Glaicon Franco. Projeto de Lei nº 4.020, 2023, declaro a Utilidade Pública, Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Unidos do Alto, com sede do município de Orofino, autor, deputado Dr. Maurício. Avoca a relatoria, meus pareceres, contém a redação final da matéria aprovada, de acordo com a sua tramitação. Em discussão, os pareceres, não oradores inscritos, encerra a discussão, em votação, parecer, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Eu já passei. Eu leio isso aqui e faço isso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos deputados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, convoca também para amanhã, no dia 15 do 6, às 10h15 e 14h15, para reuniões extraordinárias, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Pronto, resolvido. Pronto, resolvido. Obrigado.